É minha amiga, você me ensina, viu? Tanto demais. Hã? É minha amiga, viu? Tem vergonha. Chega pra cá, Emily Cara! Emily Cara e bate palma, bate palma! Ei, mas nós fizemos uma troca miozona demais, hein? Ô, Paulo, você é meu amigo, velho, mas... Não tem como comparar, né? Não tem como, né? Você sabe que... É complicado, né? Não, negão por uma loira, né? É diferente, né? Vem aqui, vem aqui, vem aqui! Primeiro eu quero agradecer a Deus, depois eu vou ser, porque se não fossem vocês, eu não estaria aqui, não! Obrigado, meu amor! E você escolheu uma moda, que eu vou falar pra você, eu bebi uma agora e a pouco, cadera e vou beber de novo! Ô, vamos lá! Vou beber de novo, né? É, que maravilha! Sorte do peito aí! Aô, galera! Aô, galera! Uhul! É, rapaz! Eu quero que rir, que meu amor me dá suas vidas, Esqueça o meu telefone, não me ligue em esmai! Por que já estou cansado de ser um reférito? Pra curar o seu técnico, quando o seu amor me dá suas vidas? Cansei de ser o seu falhasco, fazer o que sempre quis, Pensei de curar a sua força, quando o seu amor me dá suas vidas, Por que já estou cansado de ser um reférito? Por isso é que decidi, o meu telefone cortar, Você vai descalpar a sua vida, Por que já estou cansado de ser um reférito? Vamos lá! Vamos lá! Cantei de curar a sua força, quando o seu amor me dá suas vidas, Pensei de ser o seu falhasco, fazer o que sempre quis, Pensei de curar a sua força, quando o seu amor se sentia feliz, Por isso é que decidi, o meu telefone cortar, Você vai descalpar as vezes, Em um mundo mundo não pode chamar, Quem não for bate-pão, bate-pão, ei! E aí Deus te abençoe meu amor. Muito obrigada, que Deus abençoe todos vocês. E aí menina, não vejo, que coisa boa viu gente, que trem.